Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Iral. E eu tô aqui, pessoal, no Altas Horas, nesse grande polo que abriu agora no finalzinho de 2022 pra mostrar pra vocês a coleção já de 2023 que a gente veio mostrar agora já no comecinho do ano que tá incrível, gente, que é a coleção de Suzana Modas, tá certo? Vim mostrar todas as peças pra vocês que estão perfeitas, lindas estampas, cores incríveis agora pra o verão, tá? Vou mostrar logo também o contato pra vocês falarem, fazer o pedido com eles, tá certo? Que é esse número aqui, gente, olha, tem o Instagram também pra vocês solicitar catálogo também. Solicitar catálogo, aliás, vocês solicitem pelo Instagram, pelo WhatsApp, mas o Instagram vocês aproveitam pra seguir eles porque lá no Instagram eles sempre postam as novidades da semana e por esses números aqui do WhatsApp vocês solicitam o catálogo, tá certo? O endereço aqui, ó, na Rua O, box 37 ao 39, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, no Altas Horas, Otilé. Lembrando que Suzana também tem box lá em Caruaru, na Feira da Fundac, né, na Quadra B. E ela sempre fica lá pra atender vocês, tá, gente? Enquanto isso, eu venho aqui pra mostrar as novidades do Altas Horas pra vocês porque ela não tem como vir, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês toda a coleção. Eles enviam a partir de 200 reais em compra, gente. Envia correio, excursões, transportadora, minha gente, de todas as formas, tá? Então, é super incrível. Vamos começar, minha gente, por esses aqui que eu achei, eles tão lindos, minha gente do céu, que perfeito que tá os vestidos. Tem vestidos aqui longos, vestidos curtos, chegou macaquinho também, macacão, tá bom? Ó, deixa eu mostrar esses aqui que a estampa está perfeita, que fica no valor de 35 reais no atacado, minha gente, tá? A cara da riqueza essa estampa, minha gente, no viscose, tá? Mas é um viscose, minha gente, tão bom, um viscose bem sedoso. Agora, olha a costura desse vestido, minha gente. Quando eu digo pra vocês que vale muito a pena, é verdade, viu? Olha que lindo o detalhe desse vestido. Muito bonito e bem diferenciado agora pra moda verão, tá? Incrível, né, gente? 35 no atacado, tá? Tem esse daqui por 32 reais, que também tá muito lindo, que é o longo manga sereia. Ó, tem um detalhe aqui na frente mais curto, atrás ele é mais compreendido. E a estampa também tá incrível, né, minha gente? Tá muito bonito as estampas aqui da Suzana Moda, gente. Olha esse outro que eu achei muito perfeito. Olha que coisa mais linda a barra dele embaixo, minha gente. Tá muito linda essa estampa também. O modelo sem falar mais, que tá incrível também, que eu amo esses modelinhos. Com amarração, é prático, não precisa de você botar nada aqui embaixo. Eu mesmo uso sem sutiã, gente. Fica ótimo pra mim, eu gosto. Fica bem, sabe, bem arrumadinho. E olha a estampa como tá perfeita desse daqui. Ai, gente, amei. Esse fica 30 reais no atacado, minha gente. Meu Deus, como é barato. 30 reais apenas, tá? É pra vocês levar de muito mesmo pra vender. Tem esses outros aqui também, que é os modelos plus size. Que ficam no valor de 32 reais. Ele tem botões aqui na frente, ó, todo pra obutuar. Ótimo também. Olha o detalhezinho aqui da alça, como ele é bem costuradinho, tá, pessoal? 32 no atacado, modelinho plus size, tá? Esse daqui. Esse daqui é no tecido, gente, viscolinho. Tá? Esse fica 32 reais, gente, viscolinho por 32. Amei esse daqui. Nossa, eu amei. Muito barato, tá? E estampado ainda, muito perfeito. Tá 32 no atacado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora, esses modelos também, que eles têm, que também tá lindíssimo, que fica por 35 reais, que é o modelinho plus size também. Olha que lindo, minha gente. Com a amarração aqui na parte do ombro pra regular, tá? Tem esse outro aqui no crepe duna pipoca, que fica 57 reais no atacado. Olha, gente, olha a costura deles, como é bem feitinha. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Lindíssimo, né? Tem o detalhezinho aqui da manga, ó. Que aqui você tem tipo um elásticozinho, né? Fica bem legal. Tem esse macacão, gente, agora pra coleção de verão também. Tá linda, que fica 40 reais. Olha, esse aqui tem um detalhezinho do cinto pra amarrar, né? Pra dar aquela cinturada. E eles não são curtos, gente, tá vendo? Aqui é o joelho do manequim, ó. O bom, pra quem não gosta, curto, ele não fica curto, tá? E você pode ajustar aqui na alça também. Esse fica 40 reais. Aí tem os outros modelinhos aqui, que tá... Alguns tá com preço. Qualquer coisa eu pergunto aqui na menina. Esse daqui, ó, tá 32. Isso, vê que lindo. 32 no A, tá caso. Muito lindo, né, minha gente? Olha aquele outro, fica 45, porque ele é todo no liso. Agora aquele é no viscolinho, tá, pessoal? Aquela ali, ó, no viscolinho. Esse daqui fica 47, também no viscolinho. Gente, olha. Que lindo esse daqui, né? Perfeito. Tem esse outro modelo aqui, de 30 reais. Olha que lindo, minha gente, esse vestido. Também achei com a cara do verão, né? Tá muito bonito esse daqui, ó. Fica 30 no atacado. Esse é no viscose, tá? Tem aqueles outros modelos, que fica 32 também, ó. Que ele fica, aquele é no viscose, ó. E aquele último lá, que é no viscolinho, que fica 45 reais, minha gente. Esse rosinha aqui, ó. No viscolinho, tá? Esse daqui, eu acho... Eu vou perguntar se é 30 ou é 35, mas... Esse aqui tá quanto, amiga? Esse tá 35. 35, tá, gente? Também no viscolinho, gente. Tá muito lindo, tá bom? Então, pessoal, tem muita coisa linda aqui em Suzana. Tem mais modelos lá no catálogo, aqui eles põem alguns modelinhos pra vocês. Tá bom? Lembrando que os pedidos com Suzana Modas é de segunda a sexta-feira, tá, gente? Pra vocês fazerem pedido, é de segunda a sexta. No sábado, eles estão só separando os pedidos pra fazer o envio. A não ser que vocês possam vir aqui pessoalmente no box deles e fazer o pedido aqui pessoalmente, tá? Mas online é de segunda a sexta. Outra coisa também, pessoal. Não esquece de dizer quando fazer o pedido que vieram através de canal Seu Fornecedor Aqui Comirão, né, gente? Pra essa incrível parceria que eu tenho aqui com Suzana continuar. E eu poder vir mostrar sempre aqui as novidades pra vocês da semana, tá bom? Lembrando que Suzana é super de confiança, tá bom, pessoal? Muita gente já sabe, ela também tem um canal aqui no YouTube, então ela é uma pessoa super conhecida, então pode comprar com ela sem nenhum medo, tá? Eu espero demais, gente, que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, tá bom? Deixa seu like aí se vocês gostou, né? Se inscreve no canal se não for inscrito pra estar sempre acompanhando as novidades por aqui, tá? Pra vocês que vêm aqui, ó, pelo Altas Horas, é muito facilzinho. Entrando pela lateral aqui, ó, do Altas Horas, vocês vêm aqui ou pela lateral e entram na Rua 5, nesse portãozinho aqui, tá certo? Ou vocês descendo, ó, tem a primeira ruinha aqui, e tem a segunda que é a Rua O, vocês descendo, fica aqui no box, Rua O, box 3739, tá bom, minha gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima, meus amores, tchau, tchau! Então é isso, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho, assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal!